Estamos chegando aqui na Avenida Coronel Antonino, olha só, ao longe já percebemos algumas viaturas da CIPTRAN, o pessoal do Corpo de Bombeiros também já passou por aqui, mas infelizmente o que acontece é mais uma fatalidade. Olha só, por aqui alguns curiosos e nós percebemos aqui uma bicicleta completamente retorcida e mais à frente um corpo, mais uma vítima do trânsito violento aqui da capital. A vítima já foi identificada como Pedro Pereira de Souza, de 61 anos. Conforme as informações policiais, a carreta passou por cima dele e acabou freando alguns metros, ficaram inclusive algumas marcas aqui no chão. Nesse momento o condutor faz o teste do bafômetro, o condutor da carreta, mas aparentemente, conforme os policiais, deu zero. Ou seja, ele não está alcoolizado. Os peritos já fazem os levantamentos para analisar as circunstâncias desse acidente. E olha só, nosso cinegrafista Marcelo Leite conseguiu uma entrevista exclusiva com o condutor. Ele está dentro aqui da viatura da polícia, não quer se identificar, nós vamos respeitar. E ele contou como foi o acidente. O rapaz da bicicleta veio, favoritismo, a carreta, retornando junto com a carreta e ele entrou na lateral da carreta, no ponto cego da carreta. A carreta deu L e ele entrou no ponto cego da carreta. O rapaz está abalado. Sou um pai de família também, estou transtornado com isso, que é um pai de família também, a gente não queria que acontecesse isso. Possivelmente, nesse tipo de situação, o motorista deve responder pelo crime de homicídio culposo, aquele no qual não há a intenção de matar. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.